Depois de muitos anos de espera, seu Valdeci venceu o processo contra a Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás para receber salários atrasados. Mas segundo ele, a advogada contratada para tocar a causa embolsou quase todo o dinheiro. Em 2020 ainda, em abril, ela recebeu a primeira parcela no valor de R$ 3.854,00 e alguns centavos. Me repassou. E depois disso, ela perdeu todos os contatos. Ela nunca mais me procurou, nunca mais me atendeu. E o que eu, agora, há quatro meses atrás, eu descobri que ela, em janeiro de 2023, ela recebeu a última parcela, que totalizou R$ 22.500,00 e ela não me repassou esse dinheiro. O aposentado de 70 anos, então, contratou outro advogado para tentar receber a quantia a que tinha direito. Esse advogado entrou em contato com ela, ela pagou para ele, ele me pagou. Mas, porém, ela negou de pagar os juros e correções monetárias. Razão pela qual nós ingressamos na Justiça para receber esse juro, correção monetária e danos morais. E também ingressamos contra ela na OAB para ver a questão ética. Um inquérito foi instaurado no 20º Distrito Policial de Goiânia para apurar suposta prática de crime. A advogada foi ouvida no dia 20 de setembro. Devidamente intimada, ela compareceu aqui na nossa unidade policial, alegou que os valores a título de precatório dos alvarazes judiciais que foram levantados, que ingressaram em sua conta bancária, como ela já não trabalhava mais no escritório de advocacia em questão, ela desconhecia a origem desses valores, pensou que essas quantias que ingressaram lá em 5, parcelas ao longo de 2, 2 anos e meio, eram relativas às suas atividades rotineiras como profissional da área. O inquérito foi concluído e remetido ao Poder Judiciário em 8 de outubro deste ano. A profissional foi indiciada. O crime apurado aqui foi o crime de apropriação indébita, cuja pena vai de reclusão de 1 a 4 anos, mas com a causa de aumento de pena de 1 terço, porque foi no exercício da atividade profissional. E também, mas aqui no bojo do nosso procedimento, houve a restituição dos valores, né? Muito embora não atualizados monetariamente, mas houve sim um pagamento para a vítima, por parte dessa investigada, desses valores, o que dá o que nós chamamos de arrependimento posterior, que beneficia o autor do fato com a pena reduzida de 1 a 2 terços. O delegado responsável pelo caso afirma que a identidade da advogada não foi revelada porque não há indícios de que outros clientes tenham sido lesados por ela. Fernando Martins dá dicas de como evitar uma situação como essa ao contratar os serviços de um advogado. A gente recomenda que a pessoa que tem algum precatório, algum haver oriundo do Poder Judiciário, que acompanhe, faça um acompanhamento pessoal desses valores, desses alvarás, no próprio site do Poder Judiciário, no departamento de precatórios, bem como também, claro, contratando sempre profissionais idôneos, né? Para que eles possam te dar a melhor orientação possível sobre essas circunstâncias, dessas quantias que, porventura, são liberadas pelo Poder Judiciário. A gente vai ligar agora, então, para a advogada, para dar a ela o direito de se manifestar. Grave seu recado agora. Foi para a caixa de mensagem. Vamos tentar mais uma vez, então. Grave seu recado agora. É, ela não atendeu as nossas ligações. Seu Valdeci diz que o caso serviu de lição, para ele ficar mais atento. De todo modo, o idoso lamenta todo o ocorrido. A sensação é de impotência, né? É total, porque você constitui uma advogada para te representar. A partir do momento que você estabelece a procuração para ele, ele é o seu representante legal. Você perde todos os meios. Só ele pode falar por você. Aí, de repente, você descobre, assim, aleatoriamente, que ele apropriou, recebeu o seu dinheiro e apropriou dele três anos e não te deu nenhuma satisfação. É triste, é horrível essa sensação.